Ah, nossa, tô com muita fome, caramba. Ai, que fome. Ai, eu tô com uma vontade danada de comer hambúrguer. Ah, hambúrguer, hambúrguer, eu preciso comer hambúrguer. Ah, caramba, que fome danada. Não passa. E não passa essa minha vontade de comer hambúrguer? Ah, eu vou jogar um pouco de bola. Mãe, mãe, posso comer hambúrguer? Eu tô com vontade de comer hambúrguer, mãe. Faz um lanche pra mim. Júlia, não faz nem uma hora que você tomou café da manhã, meu filho. O que você comeu? Ah, eu comi sucrilhos hoje, mãe, mas eu já tô com fome de novo, mãe. Tô com uma mega fome, eu quero um hambúrguer. Júlia, não, agora é muito cedo pra você comer hambúrguer. Por que você não come uma fruta? Tem banana, tem maçã. Ah, mãe, que maçã e banana, mãe? Eu quero um hambúrguer. Um lanche, sabe, bem assim. Ah, cheio de queijo, mostarda, ketchup. Júlia, caramba, que fome é essa, meu filho? Olha, tem alguns legumes lá, não sei, pega um tomate, alguma coisa. Hum, um hambúrguer bem que seria gostoso. Hum, aquele hambúrguer bem cremoso. Hambúrguer não dá pra comer, não. Ah, meu, que saco. Tô com muita, muita fome. E queria muito comer um hambúrguer. Ah, mas minha mãe não deixa. Ei, o que você tá fazendo com essa bola? Ela é minha. Ah, eu sei, eu peguei lá no seu quarto. A gente pode jogar? Você quer jogar? Sim, joga aqui pra mim. Ei, eu posso participar também? Quero jogar bola. Pode, senta aqui. Quer dizer, senta aqui no meu lugar, na verdade. Eu nem tenho vontade mais de jogar. Tô meio mole. Ah, só consigo pensar em hambúrguer. Socorro. Ah, vai, Ema. Mãe, pai, eu preciso falar uma coisa muito, muito séria pra vocês. Eu tô com muita vontade de comer hambúrguer. Hambúrguer, sabe? Aquele hambúrguer bem fresquinho, feito na hora, com aquela salada bem fresquinha e bastante queijo derretido. Sabe? Hum, sei. Aquele hambúrguer com o pão bem macio, fresquinho. Ah, Júlia, eu já disse. Não, nada feito. Tá muito cedo. Nós não vamos sair pra comer hambúrguer. Isso não é saudável. Nada, nada disso. Ah, pai, eu quero hambúrguer. Ah, tô com tanta vontade. É, eu sei, filho. Hambúrguer seria uma boa ideia mesmo, porque hambúrguer é gostoso. Eu vou dar um jeito nisso. Calma, Júlia. O que você vai fazer, pai? Calma. Então, meninas, vocês já estão com fome? O que vocês vão querer almoçar hoje? Não, mãe. A gente não tá com fome ainda, não. Acabamos de comer o café da manhã. Eu também não. Eu comi bastante no café da manhã. Hum, ah, as meninas nem estão com fome ainda. Como é que pode Júlia estar com tanta fome? Hein, Martin? Caramba. É, mas daqui a pouco vai ser a hora do almoço. Olha, por que você não fica em paz com as crianças? Eu já estou em casa mesmo. Pode deixar que eu preparo o almoço pra gente, tá? Oh, mãe, é mó legal esse filme, né? Ah, eu adoro assistir TV com você, assim, quando você vê desenho comigo. Ah, que bom, filho. É legal mesmo. Eu gosto desse desenho que a gente tá assistindo. É, então. Daí agora, sabe onde eles vão? Eles vão comer hambúrguer. Ai, Júlia, meu Deus do céu. Eu tô vendo. Mas calma, a gente vai ainda essa semana, tá bom? Não se preocupa. Hum, eu vou fazer uma surpresa pra eles. Eu acho que tinha visto aqui em algum lugar. Hum, esse pãozinho aqui que tá feito. Tem algumas salsichas, carne. Hum, alface. Alface, fresca. Claro, a churrasqueira, o grill, pra gente fazer. Ketchup, maionese. E tcharam! Ótimo, está feito. Pessoal, pessoal, venham comer. Está pronto o almoço, hein? Podem vir comer. Uau! Hambúrguer! Sim, eu fiz um hambúrguer especialmente pra vocês. Já que o Júlia estava com tanta vontade. Nossa, querido, obrigada. Ah, imagina. Ai, pai, tá uma delícia. Muito gostoso. É, tá muito bom. Ai, pai, o melhor hambúrguer do mundo. Melhor que McDonald's, Burger King. Ah, muito bom.